Em Cáceres, os parlamentares da bancada estadual e federal de Mato Grosso viram de perto as ações da Marinha do Brasil no combate aos incêndios no Pantanal. A visita foi concluída no dia seguinte, em Ladário, Mato Grosso do Sul. Os parlamentares foram de barco até o acampamento do Exército, na Transpantaneira, e ainda sobrevoaram áreas críticas. Cinco poços artesianos foram entregues e vão ser utilizados para abastecer represas construídas para facilitar o acesso à água pelo corpo de bombeiros e os animais. Foram construídos com a ajuda de emendas parlamentares e graças à parceria da Energiza e do governo do Estado por meio da Metamate, Secretaria de Infraestrutura, de Meio Ambiente e também do próprio corpo de bombeiros. A gente está o mais próximo possível da fonte de captação do nosso agente extintor, que é a água, mais eficiente a gente é na operação. Então, quando a gente leva a campo essa iniciativa da instalação de poços, é isso que a gente está fazendo. A gente está tornando o corpo de bombeiros mais eficiente para fazer o enfrentamento dos incêndios. A gente sabe que não é só a resposta, o uso da água que vai apagar, mas sim a integração de esforços como tem sido feito. O gado que vai vir ao longo da Transpantaneira, ele vai poder vir se dessedentar aqui também. Aquela torneirinha foi feita pensando no homem pantaneiro para encher o cantinho dele. Então, todos estão aqui, graças ao esforço dos senhores, que não quero dar o meu agradecimento profundo, porque realmente isso era uma obra que nós estávamos precisando. O Pantanal é isso, eu sou uma pessoa meio espiritualizada, eu digo que o Pantanal é o lugar onde você mais vê a vida e a morte, todo dia você está confrontado. Os poços foram construídos nos quilômetros 34, 80, 94 e 127. Um outro já havia sido entregue em 2021. Todos esses poços estão sendo feitos de forma estratégica, com a ciência, com a pesquisa, envolvendo a universidade, o Instituto de Pesquisa do Pantanal. Isso aqui é para fazer parte do ecossistema do Pantanal. Aqui é uma caixa d'água a céu aberto, onde a água está sendo jorrada, aqui no solo natural, porque aqui virá vegetação e os animais poderão conviver com isso de forma harmônica. Poderia se fazer um tanque aqui, mas não é esse o objetivo aqui, é cuidar da biodiversidade. O deputado Nelson Barbudo diz que a luta da bancada federal é para desburocratizar ações que beneficiem o Pantanal de forma imediata. Tirar a burocracia. Aí nós tínhamos as emendas PIX, que está sendo criticada, senador. Emenda PIX, como não sabe para onde vai, gente? O dinheiro cai na conta do prefeito, estão querendo tirar. O senador mandou emenda PIX para o prefeito de Poconé fazer 50 poços. Ela vem para fazer os poços e tem fiscalização. Agora tem que mandar o dinheiro para a Caixa Econômica. Para a Caixa Econômica, mandar para a Metamática, para o pessoal que furou os poços. Enfim, nós precisamos é dar celeridade. Vamos lá. Estou filmando.